Eita pessoal, salve, 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 mais um vídeo aqui pra vocês do YouTube, tá? Se você quiser me acompanhar ao vivo, você me procura lá na Twitch, twitch.tv barra bujaverso. Pessoal, continuando com a nossa saga de jogos, testando jogos, né, do Game Pass de A a Z, eu vou, depois do Seven Days to Die, eu vou testar aqui o Age of Empires. Eu já joguei, acho que Age of Empires, quando era mais novo, no computador, mas eu não lembro, eu não lembro, não lembro de nada, entendeu? Se eu lembro, eu não vou falar que eu lembro pra vocês depois ficarem me julgando, então eu vou falar que eu não lembro. Mas, vamos ver, né? Este jogo... Este jogo é para fãs do Age of Empires e para novos jogadores de Real Times Dreads. Obrigado a todos por apoiarem nossa franquia nos últimos 25 anos. Equipe de desenvolvimento do Age of Empires e para novos jogadores de Real Times Dreads. Continuar... De nada? Salvamento automático. Este jogo suporta a salvagem... Essa mulher fica falando o tempo todo. Fica falando o tempo todo no jogo. Narração ligado. Hum... Eu vou deixar ligado. Dois de seis. Idioma do jogo. Esta opção não pode ser alterada. Não, 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 não. Não vou deixar não. Não, 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 não. Narração no menu. Não. Desliga, desliga, desliga. Ligado. Ver. Confirmar. Desliga. Desliga. Meu Deus. O que é isso? Você gostaria? Gostaria, gostaria, gostaria. Estamos sem um líder. O falecido rei da Escócia não deixou herdeiros. A guerra se aproxima pelo sul, para onde Eduardo I, o avarento rei da Inglaterra, voltou de suas bem-sucedidas campanhas no país de Gales e França. Enquanto Eduardo volta sua atenção para a Escócia, a sombra do medo paira sobre as terras altas. Os ingleses têm milhares de arqueiros galeses, centenas de cavaleiros e dezenas de armas de cerco. Nós, escoceses, temos um bando de soldados inexperientes que nem sabem marchar em linha reta. Devemos agir rápido. Se quisermos uma chance de resistir, precisamos criar um exército. Custe o que custar. Criar um Exército Age of Empires 2 Edição Definitiva Tá vendo? Eu também sei narrar. Não é só mulher não, pô. Olha lá, jogo pausado. Objetivos. Nesse cenário, você aprenderá controles básicos para ajudar o William Wallace. Olha aí que massa. Enquanto seu exército alcança sua base, expulsa os ingleses. Se você precisar de um lembrito sobre o que fazer, visite seus objetivos no menu C.A. Missão, mova as unidades, ataque inimigo, treinando aldeões, estabeleça economia, explore a área, avance a proximidade, construa um exército e ataque a base inimigo. Beleza, não vou lembrar de nada disso. William Wallace foi chamado para negociar com o xerife inglês, mas os ingleses não são confiáveis. Wallace vai precisar de nossa ajuda. Manobre sua milícia. Manobre sua milícia. Construa uma cidade, ataque o inimigo. Tá, manobre sua milícia. Cadê minha milícia? Até agora eu não tô fazendo nada. O que que é esse cara? O que que tá acontecendo? Opa, tá. Opa, tá. Ah, dá pra dar um zoom, ó. Legal, 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 legal. Selecione seu soldado pressionando A sobre ele. O nome da unidade selecionada aparece na parte inferior da tela. Agora, com a milícia selecionada, incline o analógico esquerdo para mirar na bandeira azul e pressione A para movê-la para aquele local. O ícone no centro da tela mostra o que acontece se pressionar A. O retrato ao lado mostra o que está selecionado. Ótimo. Para desfazer a seleção do seu soldado, pressione B. Isso substitui o ícone central por um retículo de seleção. Estes são alguns dos homens de Wallace. Eles dizem que Wallace foi ao xerife sozinho, mas temem um truque inglês. Leve-os até Wallace. Selecione todas as unidades do mesmo tipo pressionando A duas vezes. Com todos os seus soldados selecionados, mire na próxima bandeira e pressione A para movê-los para lá. Cadê a próxima bandeira? Onde está a próxima bandeira? Cadê a bandeira, meu amigo? Só tem uma. Essa aqui? Toll. E olha lá, um joguinho legal, cara. É tipo Warcraft, né? Não é? Tipo Warcraft. Toll. Toll. O que? A bandeira revela partes inexploradas do mapa. Hum. Tá, cheguei. Cheguei. Eita, eu briguei. Um cavaleiro e alguns arqueiros se juntaram à sua força. Selecione suas unidades mais uma vez. Desta vez pressionando e segurando A. Uma marca circular aparecerá e mexerá. Olha aí, cara. Interessante. Vamos pra lá Raca a porra, vai Fogo Diferentinho Olha aí, cara Pega fogo Queima, quengarão Olha aí Pronto Não, não vai atacar não, cara, tá maluco Boa, olha aí, cara É guerra, porra É guerra, quer ver Mova-os para o centro da cidade lá na frente Ó, ó, ó Peguei tudo Aqui, ó Não é pra cá, não? Tô entendendo, tô entendendo Aonde? Chega ao centro da cidade Onde é o centro da cidade? Será que é aqui? Ah, era só chegar ali Beleza Um de três Beleza Construi uma cidade agora Aprendi a manobrar os bonequinhos Ah, garoto Você é o mestre da guerra, cara The God of War is me Olha aí Reunirá apoiadores para atacar os ingleses Eles vão pagar pela intromissão em nossa Escócia Ele encarrega você de preparar esta cidade para a batalha Beleza Tá certo Cadê o William? E agora? Agora você tem três aldeões Os aldeões podem reunir recursos e construir edifícios Ele fala comigo Três aldeões Pressione-a duas vezes sobre um de seus aldeões para selecionar todos E em seguida pressione-a sobre uma ovelha para que eles reúnam comida Tá, peraí A mulher faz o que? Porra, vai quebrar a árvore aí, cara Direitos iguais Que é? Isso Isso Que ele é? Matou a ovelhinha Como é que... E superior da tela Diferentes recursos são necessários para diferentes unidades, edifícios e tecnologias Tá, mas e aí? Como é que cria ovelha aqui? O cara tá pegando comida Ahn Que gado é esse aqui, cara? Gado Ah, gado é comida, né? Pô, matou a ovelhinha, cara Que isso, cara? Matou a ovelhinha, cara Em menos de oito minutos aí de vídeo, cara Matou uma ovelha já, mano? Vai, vai, moleque Quebra a madeira aí Cadê a outra aqui? Tá quebrando Tá, tá quebrando a madeira Aí é isso Não, vem cá Pega a carne aqui, pô Não, não Solta, solta, solta Tem que levar a carne pra algum lugar? Eita Pomba Peraí Ah, eu tenho que levar pra cidade Eu que levo pra cidade? Achei que fosse automático Vai, mano Tem tanta carne aí assim, né? Pertinho Fica ovelha Isso Pro abate, né? Excelente Você tem comida suficiente Pra treinar um aldeão Do seu centro da cidade Primeiro Pressione B Pra limpar sua seleção Como é que eu sei Que eu tô pegando comida? Tô Ah, mostra, né? Tá, tô pegando Tá, limpei a seleção Cidade E pressione A Pra selecioná-lo Kid Chart Tia Selecionei Olha que maneiro esse jogo, cara Pressione o gatilho direito Para abrir o menu de comando Do centro da cidade Gatilho direito? Este menu contém Comandos especializados Pra unidade Ou edifício selecionado Esse cara falando comigo Agora, incline o analógico esquerdo Pra direita Pra destacar Criar aldeão E pressione A Muito bem Um novo aldeão Está sendo treinado Você pode ver Seu progresso Na fila de construção Do centro da cidade Na parte inferior da tela Obrigado, papai Olha aí, cara Parece papai ensinando E aí? Posso criar outro? Não, porque não tem comida Mande o aldeão Recém-treinado Pra coletar comida Dos arbustos de coleta Acima do centro da cidade Cadê o aldeão? Hum, essa aqui É a aldeão Recém-treinada? Alô Tia te quer Tia te quer Que maravilha Ei, você aí, meu amigo Forgare Forgare Ali, ó Acustos de coleta E ovelhas São excelentes fontes De comida Coceira no ouvido, gente Pra manter sua economia Crescendo Você sempre deve treinar Aldeões adicionais Os atalhos da busca rápida Estão mapeados Pro seu direcional Use-os pra selecionar Instantaneamente Os tipos de unidades E edifícios mais comuns Pressione direcional Pra baixo Pra selecionar O centro da cidade O botão Y Fornece acesso rápido A ações comuns Do menu de comando O ícone na parte inferior Da tela Mostra o atalho Y Disponível para unidade Ou edifício selecionado Com seu centro da cidade Selecionado Pressione Y Duas vezes Pra colocar Mais dois aldeões Na fila Calma, rapaz Vai devagar aí Vou botar isso aqui primeiro Desmarcar Como é que é? Triângulo? Ah, é só apertar triângulo Entendi Não, não Isso Ih, ó Pega a carne aqui, cara Cadê os aldeões? Você está sem espaço Pra população Como mostrado Na parte superior Da tela Pra treinar mais unidades Você deve construir Uma casa Vamos usar um atalho Do menu de comando Pra construir uma casa Primeiro Mire em um aldeão E pressione A Pra selecioná-lo Agora pressione Y Para ativar o atalho Do menu de comando Do aldeão Pô, mas Cadê o aldeão? Faz mal o aldeão aí Cara, cadê os aldeões? Porra Agora pressione Y Para ativar o atalho Do menu de comando Do aldeão Difícil, hein? Controlar no Controlo Vem pra cá Bota aqui Bota aqui Bota comida aqui Eita Bosta Bota comida Isso Tá O que tem que fazer aqui? Como é que é, cara? Triângulo? Incline o analógico esquerdo Pra virar em um quadrado vazio E pressione A Pra colocar a casa Probo Excelente Seu aldeão Começará a construir Uma casa naquele local Fazendo uma casinha Cada casa Cabe 5 Cada casa Cabe 5 Interessante Se não houver Um aldeão Trabalhador É selecionado Vamos construir Duas casas Mas desta vez Vamos colocar os comandos Em cadeia Assim o aldeão Completa um E depois passa pro outro Primeiro Pressione Y Pra começar a colocar Sua casa Agora Segure o gatilho esquerdo E pressione A Pra colocar Sua primeira casa Continue segurando O gatilho esquerdo E pressione A Sobre um novo local Pra colocar Uma segunda casa Segurar o gatilho esquerdo Permite que você Também faça Cadeias de outras ações Como mover E coletar Bom Madeira Tá tendo Né Probo Conforme a sua Economia Cresce Você treinará Mais aldeões E coletará Diferentes Tipos de recursos As prioridades Do aldeão Distribuem automaticamente Seus aldeões Entre os recursos Facilitando a gestão De sua economia Pressione o analógico Direito Pra abrir o menu De prioridades Do aldeão Analógico direito Este menu Contém várias Pré-definições Caraca O cara me ensina Vamos dar uma Né Quase quebrei a cadeira Tô gordo Olha aí Incline o analógico Esquerdo Pra cima E pressione A Pra selecionar A pré-definição De comida E madeira Esta pré-definição É boa Para as primeiras Partes do jogo Bom Seus aldeões Serão automaticamente Encarregados De recursos próximos Com base Na pré-definição O gráfico De pizza No topo Da tela Mostra a proporção De aldeões Distribuídos Entre os recursos Gráfico de pizza Ah, em cima Serve como um local De entrega Para os aldeões Que coletam alimentos E é necessário Para construir fazendas Hum Usaremos o menu Do local Para construir um moinho Mataram O local Contém comandos Que as unidades próximas Podem executar No local alvo Como Primeiro Pressione B Para limpar Sua seleção Agora Mire o Obrigado Ricardo De coleta Com o retículo E pressione O gatilho Direito Para abrir O menu Do local Arbusto De coleta É isso aqui? Incline O analógico Esquerdo Para destacar O botão Construir Moinho E pressione A Depois Mire em um local Ao lado Dos arbustos De coleta E pressione A Para colocar A fundação Um aldeão Virá automaticamente Para construir O moinho Isso é um moinho É um moinho É um moinho Eu acho Diferente Daqui Das casinhas Colocar locais De entrega Perto De recursos Reduz As distâncias De caminhada De seus aldeões Para que possam Passar mais tempo Coletando A comida É depositada Em um moinho Madeira Em um campo Madeireiro E ouro E pedra Em um campo De mineração Ovelhas E arbustos De coleta Não durarão Para sempre Mas seus aldeões Construirão Fazendas Perto do centro Da cidade E do moinho Vocês estão aprendendo Eu estou tentando Aprender Ah E aí É isso Posso criar Mais aldeão Aqui Para continuar Abastecendo Sua economia Você deve Explorar o mapa Em busca De recursos Extras Os batedores A cavalo São ótimos Para este propósito Usando Seus batedores A cavalo Localize Algumas ovelhas Adicionais E aí Tem que andar Com carinho Um x piscando Apareceu No minimapa No canto Inferior Direito Da tela Marcando A localização Das ovelhas E aí Eu achei A ovelha Agora Selecione A ovelha Segurando Direcional Para a direita E leve Para o centro Da cidade As ovelhinhas Vem 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 Vai Cara Pronto Satisfeito Além de comida E madeira Os moradores Também podem Coletar Ouro Usando Seus batedores A cavalo Localize Uma mina De ouro A leste Do centro Da cidade O x piscando No minimapa Marca a localização Da mina Olha aí Mina de ouro Que maneiro Esse joguinho Cara Muito bem Você encontrou Um campo De mineração Abandonado Encontrei Agora Precisa Construir Um Os aldeões Depositarão Ouro Que coletam Aqui E como É que Como é que Como é que Como é que Eu faço Eles tem que Vim Peraí que Tinha um menu Que eu esqueci Que eu quero Peraí Para acessar Novas unidades E edifícios Você deve avançar Para a era feudal Através do menu De comandos Do centro Da cidade Lembre-se Você pode Pressionar O direcional Para baixo Para selecionar O centro Da cidade Agora Pressione O gatilho Direito Para abrir O menu De comando E selecione A idade Feudal Pô Mas precisa De 500 Carnes Já tem 500 Do nada Peraí Peraí Como é que É Perdi Ah é Aqui 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 De idade Feudal Para avançar Para a idade Feudal Selecione O centro Da cidade E escolha A idade Feudal No menu De comando Pronto Foi Excelente Assim que a barra De progresso Do avanço De era Estiver cheia Você chegará A era feudal Difícil de gravar Minha cabecinha Dodóizinha Serviços E aprimoramentos Os caras Não vão vir Não Que é Nenegra Não botei eles Para vir Para cá Pega ouro Aqui O que vocês Estão fazendo Isso Pega ouro Aqui Aqui Recurso Aí ó Fomos para a idade Feudal Que jogo legal Básico Tá Beleza Fiz E agora Você precisará Treinar seus próprios Soldados Para se defender Contra os ingleses Você pode criar Milícias no quartel Para construir um quartel Primeiro selecione Um aldeão Lembre-se Pressionar o direcional Para cima Alterna entre seus Aldeões Começando com os Ociosos Tem um aldeão Ocioso Aí Agora pressione O gatilho direito Para abrir O menu de comando Do aldeão O menu de comandos Do aldeão Tem duas páginas Edifícios econômicos E militares Pressione Y Para alternar Até a página Dos edifícios militares Pressione Y Ok Agora Destaque o comando Construir quartel E pressione A Ah Quartelzinho Como aqui? Como aqui? Todo mundo Todo mundo Construir Pô Bora Fica parado não Seu bando De preguiçoso De preguiçoso Cadê? Vou mostrar De mais Onde é que é o Deu? Selecione seu quartel E pressione o gatilho direito Para abrir seu menu De comando Lembre-se Você pode precisar Pressionar B Para limpar sua seleção Primeiro Agora Destaque Treinar milícia E pressione A Três vezes Não tem comida Ih meu amigo Não tem comida Cadê? Cadê as Cadê as Oveia? Poxa Tem mais oveia aqui? Ah Mas eles estão pegando ali Ah Ele não passa não Tem mais oveia aqui não Cara? Tem não Estamos cercados Urágua Eu quero oveia Cara Se os caras virem Eles vêm daqui Ah Mas estão fazendo comida ali Então Fica em paz aí Fica aqui Isso Fica em paz Muito massa Esse jogo Cara Não sei se vocês já jogaram Se vocês curtem Mas cara Muito massa Esse jogo Pera aí Quartel Aqui Ah Já criei cinco Meu amigo Olha Criei seis É Sessenta De comida O povo Tá pegando comida Né E aí Já criei Agora destaque Treinar milícia E pressione A Três vezes Pra treinar Três milícias E onde está Treinar milícia E onde está Treinar milícia Ai eu preciso de casa Preciso de mais casa Cadê Eu Deu Airlove Robo 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 Constrói aí meu amigo Você tem que fazer tudo Ok Gostei Tô curtindo Tô curtindo esse joguinho Cara Tô curtindo Olha aí Vou ver Já tem vinte e poucos minutos Já Agora destaque Agora destaque Treinar milícia E pressione A Três vezes Pra treinar Três milícias Você pode definir Um ponto de encontro Pra sua milícia Selecionando Seu quartel Segurando o gatilho Esquerdo E pressionando O X Onde você quer Que eles se reúnam Gatilho esquerdo Tá Fica aqui Fica aqui Se reúne aqui Vocês Esse aqui são os lutadores Tá Muito bom Isso aí Produzam Produzam Para fortalecer Seus soldados Você pode melhorá-los Para homens de armas Primeiro Selecione seu quartel E abra seu menu De comando Agora incline O analógico Esquerdo Para o ícone Da milícia E pressione X Para aprimorá-las Para o homem De armas Mais forte Muito bom Dentro do menu De comando Do quartel Incline o analógico Esquerdo Em direção Ao ícone Da milícia E pressione X Para aprimorar Para homem De armas Não é para fazer Isso Eu acho que é Dentro do menu De comando O meu amigo O meu amigo Eu estou entendendo Meu amigo Para aprimorar Para homem De armas Peraí cara Não tem mais casa Meu Deus Era só três Que é o que? Construir uma casa Aí vai Problema é seu Bora Dentro do menu De comando Do quartel Incline o analógico Esquerdo Em direção Ao ícone Da milícia Construa Construa E pressione X Para aprimorar Para homem De armas O que eu estou fazendo Esse homem De armas Dentro do menu De comando Do quartel Incline o analógico Esquerdo Em direção Ao ícone Da milícia E pressione X Para aprimorar Para homem De armas Eu não estou fazendo Isso Ah Entendi Ó Dentro do menu De comando Do quartel Pô Não é possível Eu estou fazendo Merda Ricardo Eu já entendi Ricardo Mas eu não entendi Quero aí Pressione X Eu estou pressionando Cara Não é possível Ícone de milícia Tá Pressione X Tá Ah eu acho Que eu tenho Que esperar Ó Tá pesquisando Pô Aí sim Ó Eu sou muito lento Cara Animal Olha isso Cara Animalzão Cara Boa Agora sim Conta Para criar um desse Seus aliados Estonceses Estão se preparando Para atacar os ingleses Segure o direcional Para a esquerda Para selecionar Todos os seus soldados E enviá-los Através da ponte Para encontrar Seu aliado A localização Dele está marcada No minimapa Amigo Acho que eu tenho O suficiente Né Cadê os soldados Bora Bora Estão vindo de onde Oxi Como é que eu vou Chegar lá Pra vir por aqui É Ah tem uma ponte Aqui Que joguinho legal Cara Isso que eu joguei Não era assim não Isso aqui é massa Olha aí 1h40 da manhã Cadê vem Cara Vocês estão muito lentos Bora 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 Isso aqui é os inimigos Eita Pomba É agora Guerra Vai 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 Que guerra Vai Vai Que guerra É agora Ataca Ataca Ué Seu aliado irá ajudar automaticamente Assim que você derrotar as tropas inimigas Que guardam o portão Lemos, para selecionar todas as unidades militares Pressione e segure o direcional Para a esquerda Achei que fosse agora ali Não é agora Me adiantei para a guerra Me adiantei para a guerra pessoal Vai, vai, vai Agora é guerra E aí vocês, e esses caras aqui, não vai vir não? Nossa, já matei todo mundo, foi Seus aliados estão enviando ajuda Para destruir as fortificações inimigas As armas de cerco estarão disponíveis Após atingir a idade dos castelos Elas são excelentes para destruir edifícios Portões e muralhas Mas devem ser protegidas de soldados inimigos Destrói tudo, cara Que da hora, mano, olha aí Esses caras aqui não ajudam não? Bando de bunda, cara Eita pomba Olha aí, cara Você está sob o ataque de dois Deixa eu estar sob o ataque de alguma coisa aqui Agora os caras estão vindo Guerra, guerra, guerra War Muito bom Muito bom Ou os caras estão morrendo Destrói, destrói Cara, que maneiro Vai, vai, vai Destrói tudo Vamos, tem que destruir tudo, hein? Para mais dicas sobre como jogar Age of Empires 2 Escolha a campanha de William Wallace Aprenda a Jogar Aprenda a Jogar Nos vemos lá Caraca, é isso aí? Muito bom Cara, muito maneiro, cara Muito maneiro Muito maneiro Vou falar pra vocês Muito 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 da hora, cara Esse aqui Esse aqui Esse aqui eu vou continuar jogando em off Seven days to die não Mas esse aqui eu vou continuar jogando em off Obrigado pessoal que assistiu Se você assistiu até aqui Já sabe, né? Comenta supimpa Supimpão Tamo junto Deixa aquele like Se inscreve no canal Segue lá na Twitch Twitch.tv Barra Bujaverso Se quiser por lá Você entra nos nossos grupos Entra no nosso Discord Tem sorteio Todo mês De 50 reais Para a galera lá Do nosso chat E é isso Grande beijo Até a próxima Fui Beijo do gordão